Fala seus caras de pescoço, mais um jogo topzera de sobrevivência no mundo da China, a China tá arrebentando, tá top demais Esse jogo aqui, Fall World, tá? Vou tá deixando o link na descrição da beta, aberta que se eu lançou Lançou ontem e eu tô trazendo hoje pra vocês aí que o jogo é fenomenal, beleza? Então brota aquele like aí, o link pra baixar esse jogo tá aí na descrição, tá? Mais uma vez, beleza? Vamos clicar aqui pra gente ver aqui, ó, eu não consegui fazer a minha conta aqui, eu utilizei como conta de visitante, tá ok? Então nós vamos lá, vamos ver aí como é que vai funcionar essa parada aqui, tem uns paradinhas aqui, da hora Aqui tem o masculino, aqui tem o feminino, vou escolher o masculino dessa vez, galera Vamos escolher o masculino dessa vez aqui, vamos apertar um ok aqui e vamos que vamos, né galera? Vamos que vamos que a cobra vai fumar, tá mandando andar pra frente, beleza? Vamos lá, vamos lá Ih, tá com fome? Beleza, vamos ali, ó, tá? O joguinho é topzinho, galera O jogo é levinho, tá? Levinho, levinho Beleza, aperta aí pra gente... Ah lá, tá vendo esse simbolozinho aqui, ó galera? Vamos batendo, agora é água, né? Agora é água, a gente aperta aqui, vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos no miudinho, no sapatinho Vamos ver aqui, ó, vamos ver se dá pra pular, não dá pra pular, mandou passar aqui Aperta aqui Hum, aqui tem um... uma parada aqui, uma pista Isso aqui é um navio com pista de... de avião, mano, aqueles caça, né? Boladão Show de bola, hein galera? A gente tá em cima dele? A gente quer que tá em cima dele, hein? Tá mandando a gente ir, né? Vamos ver onde não tem pulo, né? Vamos ali naquele candango ali, beleza, show Pega aí, vamos pegar o quê? Tô me roubando o camarada Tá morto ali, é todo fudido, cara Beleza, beleza Opa Larguei o aço no gigante aqui, mas já tava fudido já, galera Ele já tava fudido ali, ó Já tava fudidinho Tava... Beleza, cara, beleza Beleza, vamos ver aí como é que a gente vai fazer aqui E vamos que vamos, tá? Eu tenho que mapear aqui o jogo ainda Pra gente poder ficar topzera, né? Aqui nós chegamos aqui, beleza É um filmezinho É uma história, né, cara? Todo jogo com a historinha, top demais Ó, ventania fudida ali, ó Beleza, show de bola E rapaz, tem uns dinossauros ali comendo... Um amigo dela lá, ela ficou meio bolada, né? Ali meio com medinho, né? Na verdade é ele, né? Tô falando ela, mas é ele Ó, caraca Uh, compadre, olha aí o tamanho do bicho, manando Ha, 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 compadre Tem até um papo aqui, ó, nele aqui, ó Mastigou bonito, show de bola Aí sim, hein? E vai se rastejando ali devagarinho, ó Que isso, tomou-lhe uma porrada aí Caiu, hein, galera E agora vamos ver, ó Opa, chegamos aqui Ah, essa parada aqui é gráfico, galera Vou jogar nesse último aqui, ó Ah, mas já tá nele, já tá Porque eu tô jogando pelo PC, cara Topzera demais Beleza, vamos ver aí, ó Tá mandando fazer as missões ali, ó Tá aí, ó Ih, olha lá, tá curando Um filhotinho ali de dino, cara Topzera demais Ih, 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 culpade Vamos pegar aqui, ó Tá mandando pegar Beleza Comendo a paradinha Deu uma vida pra ele aí Beleza, show E aqui, aqui deve ser pra Cadê? Botar o nome, será? Tuba Dino 1 Isso aí Isso aí Show Show Aí tem que seguir ele, beleza Hum, mas vamos pegar essa parada aqui, ó Ah lá, mandou pegar Show de bola Agora vamos ali, ó Vamos clicar aqui pra vir Ó, o servidor tá indo legal aqui, hein Achei da hora Clica aqui Show de bola Beleza Vamos lá, garoto Hum Agora tem as paradinhas ali Pra gente poder Enfrentar, né, galera Ah, agora tem as paradas aqui Deixa eu fazer uma parada aqui, galera Então vamos voltar aqui, galera Vamos voltar aqui Vamos clicar aqui nessa paradinha aqui Vamos ver Mas não tem nada aqui pra reparar aqui Beleza, show Vamos lá, hein Vamos lá, vamos ver que tem alguma coisa ali, hein Tem uma paradinha aqui, ó Ah, a gente precisa desses itens? Deve ser, né Ué, gente A gente tem que coletar esses itens aqui, será? Ah, então vamos pegar Show Show de bola Vamos pegar aqui Boa, garoto Beleza Tô configurando aqui Devagarinho Jogando aqui, ó Vamos lá Vamos pegando as paradinhas aqui Todinha aqui Ah, moleque O jogo é top, cara O jogo é top mesmo, Alando Olha isso Vamos ver, hein Vamos lá Se abaixa, né Beleza Pega aí, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Hum A gente tem que Começar A coletar as paradas aqui Pra gente poder ir reformando a nossa base Eu acho que seria isso, hein, galera Eu acho que seria isso Opa, pega tudo aqui, ó Cadê? O nosso é qual? Nosso inventário é esse aqui, ó Tá cheio Seria isso? Acho que seria isso aqui mesmo Nosso Ah, vamos jogar pra cá Vamos jogando pra cá As paradas aqui, né Vamos jogar pra cá Essa garrafa vazia Essa daqui, ó Ih, acho que não vai não, ó Tá vendo? Ah, a gente pega Mas não vai, ó Comer aqui, ó Show É Não foi, né, galera Não foi Vamos pegando tudo Que tem direito aqui E a gente vai vendo aqui Quais são os objetivos Do jogo aqui, tá, galera Pedrinha aqui, ó Inventário tá cheio Isso mesmo, cara Inventário tá cheio Beleza Ih, rapaz Tá matando a gente Cara, safado Tá matando a gente Olha isso Pega a carne dele Eu vou ter que ajeitar aqui Algum caixote aqui, galera Algum caixote Beleza Vamos pegando aqui, ó Show Subimos de nível Desbloqueamos As paradinhas ali, ó Ih, compadre Vamos ver o que nós Desbloqueamos aqui, ó Vamos ver Ah, beleza Vamos preparar aqui Um caixotezinho Aqui, ó Eu já sei até as posições Das paradas No Japão Na China, galera Vamos ver Ó, desbloqueou Peraí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se a gente fez Ah, realmente nós fizemos Um caixotezinho Não, não fizemos Porque a gente tá com Bastante coisa aqui, ó Vou ter que jogar fora Essa parada Vou jogar essa daqui fora Ah, joguei já Já era, galera Já era Já joguei Não tem jeito Vamos fazer nosso caixotinho Aqui, ó Show Beleza Um caixote pronto Aqui, ó E vamos lá pra base, galera Vamos lá pra base Lá Nossa roupa tá zoada Seria aqui a nossa base Vamos ver Aqui não Mas tá maneiro Vamos colocar aqui, então O caixote que nós criamos aqui Vamos colocar o caixote que nós criamos aqui Beleza, show Ó Ah, moleque Aí sim, tuba Aí sim, ó Joga as paradas pra lá, ó Será que dá pra ir tudo? Não, aí aqui a gente pega, né Vamos jogando tudo pra lá Beleza Vou deixar só essa parada aqui A gente precisa fazer mochila, galera A gente precisa fazer uma mochilinha aqui, ó Vamos ver se a gente consegue fazer uma mochila aqui Vamos ver Liberou a mochila? Ainda não liberou a mochila, não, hein Ah, tem aqui As paradas é aqui, ó Liberou a mochila aqui A gente precisa de corda E esses itens ali, tá, galera Beleza, vamos lá Vamos lá Isso aqui é o que que tá aparecendo aqui pra gente aqui, ó Hum Tá maneiro Beleza Vamos lá Vamos farmando o que tem direito aqui, ó Isso aqui é um mundo aberto? Agora eu fiquei na dúvida Acho que isso aqui é tipo o Last Day Com Durango Com arca Mistureba geral, hein, galera Uma mistureba geral Nossa arma tá zoada Vamos pegando aqui as paradas todinha aqui, ó Beleza Show de bola Lembrando que o link de download tá na descrição, tá, galera Travou aqui Beleza Que isso Machadinho Não tem como Beleza Isso aqui Tem uma travadinha aqui Mas tá maneiro Vamos lá Não dá Não dá pra gente pegar essa parada aqui Beleza Show Vamos pegar essa lata do lixo aqui Vamos lá A gente tem que ir pegando aqui as paradinhas pouco, né, cara O joguinho ainda tá longe De Não tem Dá pra entrar aqui? Opa Não dá Não dá, galera Não dá Pega pedra Tuba Pega pedra Acho que eu não vou gastar minha O que que nós demos tiro aqui, galera Ah Safado Toma, seu otário Ih, rapaz, tem mais aqui Safado Deixou o tuba pelado, mano Cara, tem uns dinozinhos aqui Chato, hein, malandro Tem uns dinozinhos aqui Chato Beleza Pega o outro aqui, ó Show Beleza Tomando um nível aqui É, galera O joguinho aqui é Estilo Last Day mesmo E o foda é que eu tô utilizando a minha Ó A corda, beleza Opa Que é isso aqui, galera Que é isso aqui, ó Beleza Show de bola Vamos ver aqui É um tutorialzinho aqui, ó A gente precisa de Mais uma cordinha aqui Pra gente poder Pegar Caraca, moleque Tá Zoou, hein Gorem Zoou, hein Zoou legal aqui Beleza Pegamos uma cordinha aqui, ó Show Parafuso não pegamos, tá Aí agora a gente consegue fazer A nossa mochila Aí melhora um pouco, hein Galera Aí melhora um pouco Ué Ah, tá faltando uma aqui, ó Tá faltando uma aqui, ó Cadê O que será aqui, ó Vamos procurar aqui, ó Tem que ser um matinho, né Galera Tem que ser um matinho aqui, ó Opa Vai desconectar aqui Da gente aqui, galera Quer ver? Servidor E não Pensei que ia desconectar A gente aqui, ó Beleza Não desconectou Vamos lá Vamos fazer a nossa mochilinha agora Agora a gente faz a nossa mochila Beleza Ah Tá Já sei Já sei porque eu não consegui fazer Tá cheio aqui, cara O mapa aqui é grande, cara O mapa da nossa base é grande Olha isso Tem vários setores aqui Boladão aqui, ó Mas vamos lá na nossa base aí Pra gente poder Guardar as paradas aqui no baú aqui Quer ver? Vamos lá Joga essa parada pra lá Joga pra lá Joga isso pra lá Show É, a madeira e a pedra Eu vou deixar aqui, galera Porque A gente vai fazer aquele remachadinho ali, ó Show Boa Ó Madeira Ó Machadinho já dá pra gente fazer Tá bonito Tão bonito na fita Aqui Cadê? Nível 2 Mas aqui é o nosso dino, cara Aqui é o nosso dino A gente vai desbloqueando ele Beleza? Colocamos ali O machadinho tá ali Tá maneiro E vamos lá Vamos lá A gente tá gastando a arma toda aqui, hein Galera Tô mais gastando Então, galera O vídeo de hoje é esse daí, ó Eu queria mais Era pra trazer, ó Vamos lá Chegamos ali, ó Caraca, mano Machadão do tamanho do cara, compadre Olha isso Show Era mais Mostrar pra vocês aí O link tá na descrição aí Valeu Espero que vocês tenham gostado do joguinho Joguinho tem muito a melhorar Tá uma beta, beleza? É uma beta E vamos que vamos Valeu? Tamo junto aí, galera Abração Fui